só uma a extensão acessões acessula a eu não sei apetite só uma apetite este é muito muito trabalho para fazer para uma pequena coisa também tem luz no centro e é uma ligação para trás é muito fixe as bancas ficam aluminadas mas outra coisa arruma as front ligam e desligam aqui é o meu mão o luz aqui funciona com uma interrupção na terra e este luz a frente faz interrupção com uma liga-se ao interator na positiva este continue a funcione mais uma pequena coisa não sei ver a não ver eu tenho entrada usb dentro aqui atrás promete o espi sim este é muito trabalho o espi E esta é uma Relay, com uma linha atrás por a terra, tem 2 diodes dentro, não liga para os interruptores, não faz nada. Pequenas coisas, muito trabalho.